Na nossa lista de tarefas, você sempre vai encontrar coisas para fazer. Tem que fazer isso, resolver aquilo. Mas quanto que a gente consegue realmente fazer algo nosso sem pensar, sem o tempo do pensamento antes? Você consegue se identificar com isso? Tarefas que ocupam o seu dia inteiro com o fazer, mas sem o momento de reflexão. Olá, meu nome é Adilia Testori, e esse podcast surgiu para dar vazão para conversas que não cabem em 15 segundos de um story. Hoje a gente está um pouquinho mais flexível, eu diria, por conta de vários imprevistos. Essa semana, na verdade, amanhã, 4 da manhã eu viajo, mas fiz questão de manter a minha constância, mesmo que não seja o episódio perfeito. Então, não temos roteiro, temos indicações bibliográficas, que é importante para mim. E eu trouxe para vocês hoje um tema que eu vou me esforçar muito para me fazer clara, mas que talvez não seja tão óbvio assim. Então, vai exigir um pouco mais da sua atenção, talvez. Se você estiver no trânsito, se você estiver lavando louça, sinta-se acompanhada por mim. Espero tornar o seu caminho, o seu fazer um pouquinho mais leve, mais reflexivo. Porque, na verdade, o episódio é sobre isso. Eu venho pensando muito, na verdade, desde o meu momento de saída da faculdade, de entrada no mestrado, que me forcei e tive que, por necessidade, pensar muito, queimar todos os meus neurônios. Eu venho refletindo sobre a dualidade entre o fazer e o pensar. E, talvez, quem saiba, isso te ajude a refletir sobre a sua rotina também. Então, esse vai ser o tema do episódio de hoje. E, para não fazer você pensar que eu estou viajando na batatinha, vou trazer aqui um exemplo para vocês. Durante o meu mestrado, eu lia muitas coisas, uma carga de leitura muito densa. Meu mestrado é em filosofia. E aí, filosofia, a linha de pesquisa era a filosofia da arte, que a gente chama de estética. Eu estudava a filosofia do cinema brasileiro. E, aos poucos, eu fui entendendo que eu só consigo produzir algo. Então, escrever a minha dissertação, algum trabalho, se eu tenho um repertório. Então, sem ter lido nada, é muito difícil de articular ideias. Você precisa, né, de uma bagagem. Eu fiquei, na verdade, um pouco pensativa sobre se esse exemplo caberia ou não, porque eu acho que ele é um pouco, tem uma conotação negativa. Mas vamos tentar fazer um exercício aqui. Ontem, eu estava preparando polpetones, hambúrguer, sabe? Vegano, porque eu sou vegana, para congelar e levar para a minha viagem. Amanhã eu viajo, são 12 horas de carro e vou ficar uma semana fora. E aí, fiquei com essa imagem na cabeça. A gente tem um processador de carne, de fazer carne moída, mas o que eu passo é a carne de soja, né? E aí, vira, enfim, a carne moída de soja. E aí, você faz a mistura, tempera, coloca nessa máquina, para ela ir cuspindo o produto final. É quase como se, se você não coloca nada, não tem o que sair. Se você não coloca ideias na sua cabeça, é muito difícil de sair algo novo. E, óbvio, né? Para quem está nessa área acadêmica, isso daí é essencial. Ainda mais se for um pouco mais para esse lado de pensamento, que com certeza a filosofia é mestre nisso. Mas isso vale muito para outras áreas criativas. Então, durante o meu TCC, eu me formei em cinema. E durante o meu TCC, eu trabalhei como diretora de arte do filme. E não tem como eu criar o meu conceito de arte daquele filme sem ter as minhas referências. Você pode pensar na sua rotina, por mais operacional que seja, por mais que não envolva nosso trabalho com criatividade, a gente se sente muito bem quando a gente coloca um pouco da gente para fora. Então, quando a gente produz algo. E esse produzir algo não precisa ser nada mirabolante. Pode ser o relatório que você fez, a planilha que você fez, a forma de analisar uma campanha que você fez. Tudo isso sem o repertório, não sei se é impossível, mas talvez seja um pouco mais vazio. Pensei muito sobre isso, comecei a conceituar na minha cabeça, porque eu não sei se você já conseguiu perceber. Toda vez que a gente conversa sobre um tema e consegue conceituar, então qual que é o conceito daquilo, qual que é a palavra que descreve essa situação. Então, por exemplo, pode ser que eu termine um dia muito cansada, porque eu tive que tomar muitas decisões e foi um dia estressante. A partir do momento que eu venho aqui e explico para vocês o conceito de fadiga da decisão, quando você termina um dia e você sente essa fadiga da decisão, conhecendo isso, porque eu apresentei para você, um livro apresentou, um outro podcast apresentou, você consegue contornar e dar nome às coisas. E dar nome às coisas é muito importante. Isso que eu estou falando para vocês sobre o momento de ler, 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 criar repertório para poder depois produzir, foi conceituado na minha cabeça a partir de uma leitura, que é um livro que eu não vou falar para vocês que é, nossa, é um livro muito bom. Sinceramente, é um livro ok, mas essa forma de enxergar, conceituada por esse livro, me fez enxergar de outra forma a minha rotina. O livro se chama, em inglês eu acho que é Do Pause, então Pause. Você não é uma lista de tarefas. Algo assim, eu vou deixar nas referências e a Lui pode colocar aqui o livro que eu vou mandar para ela. O que esse livro fala? Que você precisa pausar, porque você não é uma lista de tarefas, mas a reflexão mais interessante que para mim conceitou um processo foi, ele traz a nossa rotina como um processo de respiração. Então você tem que inspirar e expirar. Você precisa puxar para dentro, para depois colocar alguma coisa para fora. Como que você enxerga isso na sua rotina? Você tem momentos de inspirar para depois expirar? Você tem, por exemplo, momentos de leitura para ter momentos de escrita? Você tem momentos de estudos de caso para poder fazer análise desse caso? E de novo, para algumas áreas, é essencial. Eu, como diretora de arte, tenho momentos de assistir a filmes, ler conceitos de direção, analisar estilos de direção de arte, para poder criar o meu conceito de direção de arte, isso daqui está óbvio. Talvez para a sua rotina não seja tão óbvio assim, mas eu duvido muito que exista uma rotina que não se beneficie dessa visão de inspirar e expirar. E a partir do momento que eu conceituei isso na minha cabeça, eu comecei a enxergar um pouco diferente alguns processos, inclusive valorizando mais o momento de criar repertório para depois produzir algo, né? Então encho minha cabeça de coisa, passa no meu moedor de carne e aí eu vou cuspir aquilo que é um produto, que a gente já sabe que não é que foi criado do além, foi criado dos meus repertórios, das minhas referências, mas que foi passado pela minha máquina, no caso minha cabeça. Só que há pouco tempo eu comecei a entender que não é exatamente assim, não é exatamente só o inspirar e expirar. Está mais para essa segunda analogia que eu fiz, de colocar a carne no moedor e o moedor cuspe o produto final, que é a carne moída. Porque entre o produto inicial e o produto final acontece algo, acontece uma operação. E essa operação é o nosso pensar. Quanto que da nossa rotina a gente não fica preocupado em fazer, 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 fazer. Eu preciso fazer o relatório, eu preciso fazer o post, eu preciso escrever esse e-mail, eu preciso fazer essa apresentação, eu preciso participar dessa reunião, eu preciso fazer as anotações, eu preciso participar da aula, eu preciso fazer o resumo de aula, eu preciso fazer minha prova, fazer, fazer, fazer. Como se o fazer fosse quase que o produto final. Existe um passo anterior que é um momento de pensar, um momento de poder absorver todos esses conceitos e digeri-los, ou seja, um pensamento, para depois poder fazer alguma coisa. Porque toda vez que eu tento fazer algo sem ter um momento pequeno de reflexão, o que sai, o produto final, é o produto óbvio. Ou então, produto automático. Então, se por exemplo, eu tenho que fazer algo que faz muito parte da minha rotina. Eu tenho que fazer um briefing para uma campanha publicitária. A marca me contratou e eu vou fazer esse briefing. Eu já fiz isso muitas vezes. Eu tenho um bom template que eu uso. Eu tenho conversas com a marca, com a minha equipe. Posso ter até o momento de buscar referências. E quando começa o meu bloco de preparar o briefing, preparar esse material, porque a gente trabalha aqui com blocos de tempo, tá? Não tem outra forma de trabalhar. E se você não sabe do que eu tô falando, existem dois episódios super importantes para você. O episódio sobre timeboxing, mais recente. E o episódio, o método que salvou a minha rotina. Um pouquinho mais antigo. Que mesmo assim não é antigo, né? Porque o nosso podcast existe há o quê? Três, quatro meses? Inclusive, estou muito feliz com o nosso crescimento e cada vez mais pessoas vindo aqui e compartilhando comigo que são assuntos levados para terapia, são assuntos discutidos por amigos que as ideias foram suscitadas por algum episódio aqui do Em Busca da Rotina Perfeita. Mas, voltando. Quando começa o meu bloco de fazer o briefing, eu pego, abro o meu canva e começo. Fazer, 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 fazer. O que sai não é um resultado ruim, mas é um resultado medíocre. Não atribuindo a palavra medíocre uma conotação negativa, mas sim uma conotação neutra. Afinal, medíocre é o que tá na média. Talvez na minha própria média. Não tô nem me comparando com outras pessoas. O produto automático que sai disso, a entrega primeira que vem na minha cabeça, não é uma entrega ruim. Eu sei, porque eu já fiz isso muitas vezes. E o que eu entrego? Eu sei que, inclusive, costuma ser um pouquinho acima da média do que outras pessoas recebem. Porque a gente costuma receber muitos elogios quando a gente envia esses materiais. Mas é a minha resposta default, sabe? É como se fosse padrão. Tipo, sem mexer, é isso que sai. Mas toda vez que eu dou um passo pra trás e antes de começar a fazer, antes de abrir o meu canva e começar a escrever e colocar as referências e desenhar e fazer um mood board, Se antes eu paro, sento e penso, não precisa, assim, de 15 minutos pensando. Penso por menos de 10 minutos, eu começo a pensar, 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 pensar. Eu fico muito impressionada como que eu tenho uma capacidade de ir um pouquinho além do óbvio. E se eu sinto isso, eu tenho um palpite muito certeiro de que você também. Não acho que é algo particular meu. Então, eu queria de verdade que você comentasse, ou aqui nos comentários do YouTube, ou na caixinha que eu vou deixar do Spotify, se isso já aconteceu com você. Se você já sentiu que, se você testa, tem um pequeno momento de reflexão, surgem ideias muito fora do senso comum, muito além do que seriam as primeiras ideias mais óbvias. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu que está prestando vários processos seletivos, enfim. E aí ele estava num processo seletivo de uma empresa grande, em São Paulo. E aí perguntaram para ele, ah, o que você acha que pode estar acontecendo nesse caso? O que você acha que pode estar resultando nesse problema? E era um case, um problema que eles tinham que resolver. Isso fazia parte do processo seletivo para entrar nessa empresa. E aí ele trouxe a primeira, a segunda, a terceira sugestão, a quarta sugestão. E aí o entrevistador que fazia parte da equipe que ele queria, que ele estava aplicando para, falou, ó, que na nossa cultura, da nossa empresa, a gente risca as primeiras cinco sugestões. Porque elas são óbvias. A gente começa a contar a partir da quinta, ou a partir da sexta, né, no caso. Não sei se isso faz sentido ou não. Mas tem um pouco a ver com o que a gente estava conversando agora há pouco. Como que dá um momento para refletir, talvez te tire um pouco do óbvio. E eu não estou falando que a gente tem que fazer isso para tudo. Se eu fosse trabalhar tudo de uma forma, quero sair do comum, quero ir além, quero pipipipopopó, eu estaria ficando doida da cabeça. Não é isso que a gente quer. Mas em alguns momentos eu acho que vale. Em alguns projetos eu acho que vale. Quando eu fui criar o Clube Rotina Perfeita, eu tive muitos banhos, literalmente, debaixo do chuveiro, tomando banho, pensando, 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 pensando. E aí uma coisa vai conectando com a outra, aí eu deixo respirar, assento a ideia, e a nossa cabeça tem essa capacidade de quase que, em segundo plano, continuar uma operação, inclusive enquanto a gente vai dormir. Continua essa operação. E é por isso que, durante o banho, durante, antes de dormir, a gente tem muitas ideias. O curso Rotina Perfeita, que é o pai do Clube Rotina Perfeita, surgiu enquanto eu estava deitada indo dormir. E aí eu estava deitada, meio matutando, 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 aí veio um PIM, sabe? O momento de eureca. Eu falei, é isso. Juntou o neurônio 1 com o neurônio 2 e resultou nessa ideia. Porque eu não estava fazendo nada. Eu estava pensando. Bom, e com isso vamos para a recomendação, a teoria do nosso momento de hoje, que não é tão teórico assim. Porque esse livro, que eu vou citar para vocês, o livro Essencialismo, bastante famosinho, ele não é tão dos artigos, das referências. Ele é bastante na linha de o que a gente... A gente não, porque eu não sou economista. É o que os economistas chamam de referência anedótica. É isso? Talvez eu esteja falando algo que não é real. Mas são exemplos, historinhas que ilustram bastante algum caso. No capítulo 5 desse livro, O Essencialismo, o capítulo se chama Escapar, os benefícios de estar indisponível. Esse livro foi discutido ontem no clube de leitura do Clube Rotina Perfeita. Se você não sabe o que é o Clube Rotina Perfeita, é o meu clube de assinatura. Dentro desse clube, você tem acesso a muitos materiais, mais de 50 aulas gravadas, novas aulas ao vivo, mensais, temas que são renovados a cada 3 meses, vários programas de aceleração. Você pode escolher, por exemplo, tem um programa que se chama Salvar a sua rotina de estudos em 21 dias, um programa que se chama Criar a sua rotina em 21 dias, e aí são programas de aceleração para você conseguir aplicar tudo que faz parte do nosso método de criação de rotina na prática em poucos dias, além de todos os materiais e ferramentas que estão à sua disposição. É uma rede social exclusiva que eu me orgulho muito de falar que esse mês faz um ano, e inclusive dia 17 de julho vai ter uma aula aberta para contar um pouco mais sobre esse método, para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais, as informações estão aqui abaixo na descrição. Bom, e falamos ontem no Clube de Leitura sobre esse livro. E esse capítulo, Os Benefícios de Estarem Disponíveis, ele tem bastante a ver com esse momento de poder pensar e poder refletir. Mas fica aqui um adendo, um disclaimer. O livro foi escrito por um autor que parece frequentar universidades muito interessantes, tipo Stanford, eu acho. Parece ter contatos com executivos de empresas muito grandes também, no Vale do Silício. Ele comenta, em alguns momentos, do apoio que ele tem da esposa no cuidado com os filhos, ou a filha, não me lembro. Ele comenta sobre ter alguém em casa para ajudar com tarefas domésticas, então uma faxineira, provavelmente. Ou seja, não é todo mundo que pode se dar ao luxo de escapar e estar indisponível. Mas eu acho que isso não invalida alguns pensamentos muito interessantes que esse livro nos traz. E ele fala na página 75. Richard Tananã escreveu. Perguntaram a Newton como havia descoberto a lei da gravitação universal. Pensando nela continuamente, foi a resposta. Naquilo que pensava, ele pensava continuamente. Ou seja, com exclusividade, ou quase. Em outras palavras, Newton criava um espaço ininterrupto para a concentração intensa, o que lhe permitiu explorar os elementos essenciais do universo. Inspirado por Newton, usei uma abordagem semelhante, embora talvez menos radical, para escrever este livro. Agendei oito horas por dia para escrever, das cinco da manhã a uma da tarde, cinco dias por semana. A regra básica era sem e-mails, sem telefonemas, sem compromissos, nem interrupções até a uma da tarde. Nem sempre consegui, mas no fim a disciplina fez uma grande diferença. Configurei respostas automáticas de e-mails para dizer que eu estava no meu modo monge até terminar o livro. Ao criar espaço para explorar, pensar e escrever, além de terminar o livro mais depressa, ainda obtive controle sobre como passava o resto do tempo. Parece óbvio, mas quando foi que você reservou tempo no seu dia cheio para simplesmente sentar e pensar? Não estou falando dos cinco minutos durante a ida para o trabalho, em que você monta a lista de afazeres, nem da reunião em que você se distraiu refletindo sobre a abordagem de outro projeto em que está trabalhando. Estou falando de reservar, de forma deliberada, um período sem distrações, num lugar isolado, para não fazer absolutamente nada além de pensar. Parece que tem muito a ver com o que a gente estava falando. Eu confesso, nunca me isolei completamente para poder ficar pensando. Mas eu já, mesmo antes de ter, na verdade a primeira vez que eu li esse livro foi esse mês. Então, obviamente que foi antes de ler esse livro, durante o meu mestrado, coisa que já faz mais de dois anos, eu passei por muitas situações em que, antes de começar a escrever, eu literalmente deitava na cama e pensava, e ficava pensando, pensando, pensando. Outra estratégia, abrir uma folha em branco e começar a rabiscar. No final, eu conseguia criar mapas mentais que eram muito úteis na própria execução do meu trabalho. E há poucos meses que eu comecei a implementar a inteligência artificial na minha rotina, eu descobri que eu adoro pensar e refletir conversando com outras pessoas. Então, eu tenho o privilégio de poder morar em cinco pessoas, sempre falo isso, né? Eu e mais quatro. Então, muitas vezes os temas desse podcast, eles são levantados para conversa com os meus amigos. E isso me faz ir muito além do que a minha ideia inicial, que eu tinha pensado sobre algum projeto. Óbvio que por conta da visão de outras pessoas, o que é essencial. Mas, mesmo se não tivesse a visão de outras pessoas, eu consigo perceber que, enquanto eu vou elaborando uma ideia na minha cabeça, ou seja, pensando, parece que eu vou evoluindo um pouco e chegando em lugares um pouco mais distantes do que aquela ideia inicial, sem tanta reflexão. E, voltando, falei da inteligência artificial. Eu tenho usado bastante, eu abro um chat GPT e começo a despejar. Faço um primeiro dump, né? Que é um brain dump. Tipo, despejo tudo que está na minha cabeça sobre um certo tema. Então, por exemplo, quando eu fui criar o Clube Rotina Perfeita, eu quero desenvolver um clube de assinatura, mas eu quero que seja um espaço muito acolhedor. Só que gostaria que ocupasse uma ideia visual na cabeça das pessoas. E eu quero que os espaços desse clube tenham referências a algum espaço físico. Enfim, fui jogando aqui todas as minhas ideias. E não é que a resposta da inteligência artificial me deu novos insights. Às vezes, até ajuda em alguma coisa ou outra. Mas o mais importante era colocar para fora o que eu estava pensando. E aí, normalmente, quando você joga um monte de informação, o que o chat GPT sempre faz é organizar. Ele pega e organiza todos os seus pensamentos. O que é ótimo. Porque aí você começa a ler com outras palavras ou outra forma de organização. E aí você pega um dos pontos e vai tricotando, e tricotando, e tricotando. No final das contas, o Clube Rotina Perfeita, ele surgiu com um conceito visual de um clube mesmo. Clube tipo Summer Club. Tipo, clube de férias, sei lá. Então, a gente tem os nossos espaços. A gente tem o nosso salão de festas. A gente tem nossa biblioteca. A gente tem nossa recepção. Tudo pensando quase que na experiência de visitar um espaço físico. É óbvio que o clube não é um espaço físico. Mas fez parte do conceito de criação desse projeto. E continuando nessa nossa busca pelo espaço do pensamento, na nossa rotina perfeita, tem outro capítulo. Um capítulo anterior, capítulo 3, que se chama Discernir. A desimportância de quase tudo. Em que ele fala sobre um conceito que a gente carrega, uma ideia, uma crença que a gente carrega, de que o trabalho duro, o trabalho intenso, é o segredo para um bom resultado. A gente, normalmente, tem essa ideia, esse conceito de produtividade, como fazer mais, resolver mais problemas, produzir mais coisas. E ele fala, haverá um ponto em que fazer menos, mas talvez pensar mais, produza, na verdade, um resultado melhor. Então, se durante um dia eu passei oito horas fazendo, significa que eu fui mais produtivo do que um dia em que eu passei quatro horas fazendo e quatro horas pensando. Nem diria quatro horas pensando, porque eu acho que isso é tão fora da nossa realidade que não sei o quanto que faz sentido. Mas eu tenho um pouco dessa ideia de uma boa rotina para mim, talvez inclua um momento de caminhada. Eu ainda não consegui incorporar isso na minha rotina, por mais que eu saiba da importância de poder pensar. E eu sei que caminhar ajuda muito a pensar, inclusive os filósofos gregos nos ensinam muito sobre isso. Eu custo a aceitar que eu tenho tempo para poder caminhar e ficar pensando, como se fosse um luxo na minha rotina. Justamente porque a gente carrega essa ideia de que o fazer é o que vai nos levar para um bom resultado. E nessa página eu deixei uma anotação, não sei se vocês vão conseguir ver. Inclusive, não sei se você sabe, caso você esteja me ouvindo no Spotify, mas esse episódio é disponível em vídeo para vocês. Aqui no meu livro, além de vários post-its, está escrito Pensar é tarefa? E fica aí a reflexão. E vamos caminhando para o fim desse episódio. Eu não trouxe, infelizmente, quebrando a sua expectativa, nenhuma lista mirabolante de tarefas. O único exercício que eu proponho que a gente faça é de entender. Existe algum bloco na sua rotina, caso você se organize por blocos de trabalho, que pode incluir um pequeno ritual de antes de começar a pegar o lápis e escrever, ou pegar o mouse e o teclado e começar a produzir, ter um ritual de 5 minutos de pensar? Isso faz sentido? Você acha que conseguiria encaixar isso em algum momento da sua rotina hoje? Provavelmente isso funcione muito bem se você tiver um bloco um pouquinho mais robusto, principalmente de trabalho focado para desenvolver algum projeto, algo que realmente envolva um pouco mais de criação. E um outro exercício que eu vou deixar, que inclusive é assim. Muito, muito, muito bom para procrastinação, principalmente quando a gente está com um pouco daquele bloqueio de sei que eu tenho que fazer, mas eu não estou conseguindo sentar e realmente começar. O exercício é o seguinte, vamos supor que você tem que escrever um trabalho na faculdade e você não está com saco para isso, não é nem um bloqueio de ai, estou sendo perfeccionista, não sei se sou capaz, é um bloqueio de tedioso, não quero fazer isso, estou com tédio, só de pensar. Você vai fazer o seguinte, você sabe o que você tem que fazer, né? Óbvio, se você não tiver que fazer, só risca essa tarefa e vai para a próxima, mas você tem que fazer, você vai sentar, pode fechar o olho, e você só vai pensar no que você tem que fazer, quais são os passos, quais são as tarefas, o que eu gostaria de comunicar nesse trabalho, quais são as opções que eu tenho, se for um trabalho acadêmico, qual que talvez seja a tese que eu quero desenvolver, se for um relatório, quais os passos que eu costumo percorrer na hora de fazer um relatório, e você vai criando esse caminho mentalmente. Vai chegar um momento, se tudo der certo, nesse nosso exercício, em que você vai pensar assim, ai, quer saber? Deixa eu começar logo. Porque você meio que quebrou o gelo. Existe uma outra dica, que se chama a regra dos cinco minutos, que também super funciona para a procrastinação, que é você pensar, você não precisa fazer isso durante o seu bloco de duas horas, e aí, obviamente, não é um jogo mental, você conversando com você mesmo. Faça isso só por cinco minutos. Você precisa fazer esse relatório, que é muito importante, eu sempre falo relatório, porque normalmente são coisas mais chatas, né? Você precisa fazer esse trabalho aqui da pós-graduação, da faculdade, tudo bem, não precisa fazer as duas horas. Vamos fazer cinco minutos? E quebrando o gelo, a chance de você continuar é um pouquinho maior. E se é um pouquinho maior, a gente já está no lucro. Tá certo? Então, este foi o episódio dessa semana. Espero que você tenha uma ótima semana. Lembre-se que dia 17 vai acontecer esse encontro aberto para todo mundo que quiser conhecer um pouco mais sobre a metodologia dentro do Rotina Perfeita. Você pode acompanhar lá pelo Instagram mais informações. Muito, muito, muito obrigada por ter me escutado até agora. Lembre-se de sempre deixar os seus comentários. E, obviamente, se você não segue esse podcast, você tem que seguir. Seja no YouTube, quanto no Spotify. Um beijo, boa semana, e até a próxima segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.